Só tem eu aqui, esse bicho Só vem atrás de mim Pode ir, meu boi, não soco em lata Não, não soco em lata Não, morri Caralho Bati na porra, abriu o mapa Sem querer, mano Não, morri Continuando ativo Caralho Ainda pegou, aí é brincadeira A zona de conflito vai mudar de lugar Como é que é homem Vércula Eita porra Ah, mano Essa porra Dessa pistola Tá de sacanagem, cara Três rajadas colado no cara Confirmando a nova zona de conflito A 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 zona de conflito Dano Dano Doce Olha isso Nove mil, velho Olha isso Nove mil, velho Caralho Caralho O maluco foi comentar aqui no No chat da partida Se só tinha chorão Num time adversário O cara tá sendo amassado, meu irmão Pelos outros caras aí É como diz minha avó Corro O grupo assim poclóis O O O O O O Ai, não, travei Ai, não, travei Ai, rapaz Morri, o que é que fala? Olha o cara, Felipe Olha o cara, entra na terra Oi Rapaz Valeu, rapaziada Oxi Caralho, peguei o helicóptero de pistola Ai, é foda mesmo Caralho, peguei o helico Caralho, peguei o helico Caralho Caralho Ah, não, mano Nossa, pegaram outro helicóptero Rapaz O que fizeram com o Alucard O que fizeram com o Alucard O que fizeram com o Alucard, negão Estão estupando Um menino Oxi De novo, velho Oxi Rapaz O que estão fazendo com o menino Outro helicóptero, negão Oxi Caraca, cadê os caras? Rapaz Não tem noção Quanto é esse cara Tá sendo Oxi Rapaz Rapaz Que isso, Alucard Oxi Oxi Alucard Que isso, velho Ai Pera aí Pera aí Muxi Do céu Tu não tá Não tá ligado O que a gente tá fazendo aqui não Muxi Eu tô brincando aqui Muxi Rapaz Rapaz Tá brincando Tá brincando Tá brincando Rapaz Eu vou dizer Vem Vou dizer Caralho Os caras foram chamar o time de chorão O time tá estuplando As costas Corno Ai Caceta Louca Ah Mano Não tira Esse cara Ficou Nossa Ela tomou Uma rajada Bonita Na boca E não morreu Agora Oxi Rajada Olha isso Véi 47 Kilo Véi Rapaz Tá quente Demais Seu Zé Caralho Caralho Tem um rapel Aqui não Tem um rapel aqui não Tem um rapel aqui não Tem aqui Caralho Primeiro lugar Vú Primeiro lugar 47 só de Renet Vú E aí E aí E aí